Devolveu a alegria do povo, tanta coisa ele fez Tocou o Bismarck de novo, voto 14 outra vez Aracate andou pra frente, o progresso não pode parar Todos juntos com o Bismarck 14, o atraso jamais vai voltar Devolveu a alegria do povo, tanta coisa ele fez Tocou o Bismarck de novo, voto 14 outra vez Eu tô com o Bismarck e eu tô, quem tá com o Bismarck e eu tô Quem tá com o Bismarck e eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com o Bismarck e eu tô Tu vai com o Bismarck e eu tô, ele vai com o Bismarck e eu tô Eu tô, eu tô, eu tô Ele trouxe a esperança, a Aracate agora pede mais Hoje o povo tá liberto, do atraso que ficou pra trás Devolveu a alegria do povo, tanta coisa ele fez Tocou o Bismarck de novo, voto 14 outra vez Eu tô com o Bismarck e eu tô, quem tá com o Bismarck e eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, quem tá com o Bismarck e eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu vou com o Bismarck, eu vou Tu vai com o Bismarck, eu vou, quem vai com o Bismarck, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou 14!